É Pedro, eu vou levantar a lebre aqui pra você viu, que o Diguinho já recebe do bêbado pra participar do campeonato né, você imagina então quanto ele não pagou pro Diguinho fazer ele ganhar essa competição. Vamos ignorar isso, é foi bem suspeito realmente viu Diguinho, não queria falar nada mais.